Aquecimento. Para a prova, as livros de cura e de cura. Aquecimento. Para a prova. Para a prova. Aquecimento. Fortunately, Aplausos 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 O que é isso? 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 Parabéns, elevados técnicos 9.20, complementos 9.63, finalização 1.10, local 17.83, 2ª posição. Para a prova, Catarina Martins, de Portugal. 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 De me encontrar, me quitte pas, me quitte pas, me quitte pas, me quitte pas, me quitte pas. De me encontrar, me quitte pas, me quitte pas, me quitte pas, me quitte pas. De me encontrar, me quitte pas. 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 Me encontrar. Me encontrar, 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 me encontrar. Aleluia, Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Para a prova de Salvador Oliveira, Portugal. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.